Vamos fazer um uniforme, você tem uma camisa de firmeira? Tem. Nossa, é uma camisa de firmeira. Este é o famoso Rio Lento, aqui no Minas Beach. Com a Kansy, que é, é assim. väldigt tunedi e primeiro direitos do Rio Homem-Escola eala. Lidência de Pol thứ 5 RJ, wish that the 1980s was captured. Quando chega, temos confusão onde está행amos com um rumo, com um rumo que verorpose o tremendo do luxo e o superligado Obrigado. Obrigado.